Eu estava lá no céu junto com os anjos, trono de glória Mas meu pai me disse assim, filho querido quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte também evitei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu santo estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho